Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como se eu não faz um vlog no canal? E agora são seis e... Ô, senhor... Tá, acho que é seis e quatorze, por aí. E eu acordei, já tô uniformizada. Eu não sei nem o que é de hoje, hoje é dia quatorze. Eu não sei, mas tá chovendo em São Paulo. E tava tão bom na minha cama. Só que eu tive que levantar, tipo, de uniforme. Escovei meu cabelo, lavei meu rosto. E agora eu vou comer e fazer minha sobrancelha, que é uma coisa que eu tô fazendo, tipo, todos os dias, real. E, sério, tá mudando muito a minha vida. Vamos ver se equilibrar o celular aqui, mas a gente tenta, né? É, né? Todo dia, ó, eu tô fazendo sobrancelha. Não importa o que eu faça no rosto, eu faço tudo, se eu faço nada, eu faço a minha sobrancelha, porque eu não estou aguentando. Tudo isso já tá mudando muito a minha vida. Estou muito com vontade de, assim, Deus doce, também te aderir. Então, isso foi as minhas prontas. Antes, eu me encanava, tipo, muito com o cabelo. Tipo, no começo de junho. E, no mês de julho passado, meu cabelo já tava aqui, ó, que não é grande, eu já queria fazer de repente de manhã. Agora, eu estou nem publicando pro meu cabelo real. Ó, ele tá, assim, zoado. O que eu faço? Porque antes eu queria usar ele, assim, lisinho. Agora, o que eu faço? Eu jogo pra lá. Tá tudo certo. Ó, minhas sobrancelhas, gente. Ó, meu luz tá estourando legal. Minha cara tá uou, minha testa. Mas, ó, muda muito. Pronto, eu não vou passar embaixo, porque eu tô com uma bolinha que vai dizer que tá doendo. Então, se eu passar só uma, eu fico meio estreita. Só vou passar em cima. E agora eu vou comer. Yeah! Não dá pra ver daqui, mas tá realmente leito. Ó, aqui. É, não dá pra ver. Ah, dá pra ver as gotinhas, meu vidro. Você tá realmente chovendo com as ruas, olha. Tudo, fulhado. Ai, cara, que perigo. Gente, eu estou no carro, indo pra escola. Beijo, tenho pra avô. Já é senhor amado. Nossa! Eu chego meu cabelo, meu chá. E nós estamos aqui. Rafaela! Anula, e ti, blá, 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 blá. E o vlog da Rafa? É vlog, oi, gente, tudo bom? É bom, eu vou chamar tudo. Olha a minha amiga Rafa. Não, essa eu sei de noite, a gente tem que ver de noite. Maiara, dá oi pro vlog da Rafa. Ai. Rafa. Deixa eu ver. Ó, Júlia! Dá vlog pro... Dá vlog pro... Dá vlog pro... Blog? Dá vlog pro... Dá vlog pro... Eu não sei falar. Dá vlog pro... Dá oi pro vlog da Rafa. Dá oi! A Júlia. 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 Dá oi pro vlog da Rafa. Dá oi pro vlog. Não, mas deixou... A amiga também não vai lá, vai dar uma... Ela foi... Casamos... Aí já era casada depois de... Aí já, desculpa, amiga. Eu errei. Não tem mais pessoal pra gente dar... Não. Já deu. Oi, gente. Agora já são 3 e... 4... Não, 3 e 8. É. E eu saí da escola. Peraí, já, já. Então, eu saí da escola e eu passei na minha avó, almocei. Aí eu fico um pouco lá. Aí eu fui pro dentista. Gente, eu tô muito detonada, assim, meu irmão. Aí eu me troquei. Aí eu fui pro dentista. Que eu ia sair de lá. Minhas bocas tão tudo farofenta. Ai, não sei, tá... Tá, acabei de sair do dentista, agora eu saí pra casa da minha amiga. Eu mostro lá. Gente, tá chovendo, tá frio. Eu tô dentro, tá mó... Chato. Ó, as gotículas de água. Nossa, eu tô toda ressecada aqui agora. Tá doendo. Doendo não, tá. Olha isso, gente. Tô muito ressecada. Aquelas coisas mal aleatórias. Gente, tô aqui na casa dela. Na casa dela. E é isso, gente. E a gente tá fazendo nada mesmo. Mas logo a gente vai estudar. Meia nóis. Gente, agora... Nossa, cabelo ali. Nossa. Eu sou doida. O que horas são, amiga? São meia-noite e meia. Meia-noite e vinte e três. Ó, amiga, errou. Eu sou doida, né? Eu saí da casa dela. Isso aqui é lindo. O que é isso? Encontra ali, amiga. Gente, olha que controle lindo, galera. Mano, eu me sinto no futuro. Eu amei. Então... Então... Então a gente saiu da casa dela, era nove, dez? Nove, nove e pouco. A gente chegou aqui. Pode ser também. Onde você vai fazer o meu controle? Três por cento. Ô, amiga. Então, tudo confuso. Porque primeiro eu falei que eu tava na sua casa. Eu ouvi. Eu me fingi de noida. Aí depois... Eu não sei nem qual que é o controle da minha casa. Certíssimo. Aí depois, quando você tinha ido embora, eu falei que eu continuava na casa dela. Eu mostrei a Júlia. Gente, a casa é das duas, tá? Ela tá com sono. Tchau, gente. Fica com sono. Gente, bom dia. Agora são duas e quarenta e seis. Ou seja, não é mais bom dia. Quê? Sou cara. E a gente acordou, a gente caiu enrolando. O que a gente fez hoje? Ah, eu esqueci. Ah, eu podia mostrar amanhã nos vlogs. Ela recebeu os slimes, tá nos stories dela, gente. Se você não me segue no Instagram, me siga é arroba Rafael Hipólito. E eu recebi slimes hoje, da Nix Slimes. E eu mostrei tudo lá no Insta. E quando eu cheguei em casa, eu dou um spoilerzinho dos slimes pra vocês também. A gente almoçou. E agora são duas e pouco. Duas e quarenta e seis? É isso? Quarenta e cinco. Pode ser também. Duas e quarenta e cinco, a gente tá no carro indo para o Shopster. E é isso. Uhul. Nossa, eu tava com a minha mãe. Uhul. Ai meu, que dança. Pode estragar o golf. Que horas são agora? Quase e paixão. São cinco e sete. Agora são... Tudo bom. Tudo bom. Agora são cinco e sete e a gente já tá saindo do Shopping. Nossa, eu tô ruim. Mas é isso. Nossa, que coisa. É... Agora são sete e trinta e cinco. Qual foi a última vez que eu falei? Cinco. A gente já tinha saído do... A gente tava saindo. A gente tava saindo do Shopping na hora que eu falei com vocês. E aí... Oi. E aí a gente veio pro carro, obviamente, né? A gente saiu do Shopping e a gente foi ver uns bufés pro hashtag 15 da Rafa. E agora a gente fez degustação no bufé. E agora a gente tá a caminho de outro. E por enquanto só isso mesmo. Se acontecer alguma coisa interessante, eu falo com vocês. Oi. Nossa, eu tô lindíssima. Oi, gente. Estou com vocês agora. Acabei de acordar. Hoje é domingo. 10 e meia do menino. O gostei é isso. E... Na verdade eu acordei. Era 10 horas, mais ou menos. Eu fui tomar café. Eu comi só o cookie. Comi o cookie. Agora eu voltei pra cama e eu vou arranjar aqui. Porque hoje é domingo. E aí eu vou editar vídeo pra gente agora. Editar foto. Fazer algumas coisas pro Instagram. Pro Instagram, pro YouTube. E é isso. Gente, acho que eu tinha que fazer coisa pra vocês quando acordei. Eu almocei em casa mesmo. Aí a gente foi comer sobremesa na cor de crema. Não fui pra vocês. Mas a gente consertou bateria. Eu comi petita e tal. E agora? São 17? 17 e 40. A gente veio comer de novo. Qual que é o nome daqui? Coffee Town. Coffee Town. A gente veio aqui. É uma confeteria. Tô falando do bolo de cenoura. E é isso. Eu sempre falo que se tiver alguma coisa de presente eu mostro. Mas eu sempre esqueço. Então... Gente, agora são 9 e 13. E a última vez que eu falei. A gente tava na confeteria. E veio pra casa. Não fui fazendo nada. Em casa fiquei assistindo o programa de domingo. Normal. Não vou escutar novas. Aquelas. Aí eu tomei banho. Lavei meu cabelo. E tomou muita roupa. Aí agora a gente veio. No Real Burger. Que nosso final de semana nunca é um final de semana qualquer. Se a gente não vem no Real Burger. Fica anotado pra pé. E a gente sempre come hambúrguer aqui. E é maravilhoso. Gente, agora eu já tô indo dormir. Já é. Calma. Eu nunca sei o que era o Zé. Gente, 12h45. Estou indo dormir. Porque amanhã tem aula. E é isso. Oi, gente. Fui pra escola de Buenas. E eu já tô em casa. Que horas são agora? Em casa? Em casa? Eu já saí da escola. Que horas são agora? 15h30. 15h30. Eu troquei. Estou aqui no carro. Porque agora eu vou fazer limpeza de pele. Fazer limpeza de pele na Body Concept. Que é em São Paulo. E vou um pouquinho lá pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Vou tirar essas coisas da minha cara. E é isso. Mas hoje não fiz nada. Eu só fiquei na escola. Até agora. Agora eu saí. Me troquei no carro. E agora eu vou fazer limpeza de pele. Gente, eu acabei de fazer. Tá muito. Meus cílios estão muito empelotados. Preciso arrumar depois. Tô com muita agonia dos meus cílios. Mas minha pele ficou muito lisinha. Gente, olha a minha cara. Olha a minha cara. Acabei de sair. E minha pele está super lisinha. E é isso. Nossa, olha isso. Eu estou fazendo maquiagem. Agora eu estou em compromisso. E olha isso, gente. Mas ficou muito, muito lisinho. Tem resto de rímel. Mas... Gente, ela não usa as mãos pra exprimir as coisas da sua cara. Ela usa o nome qualquer. Uma espátula. Espátula vibratória. Então ela vai sair nas coisas. Dói um pouco. Obviamente dói, né? Qualquer limpeza de pele dói. Mas sai tudo. E fica muito gostoso. Tipo, sai muito mais rápido do que com o dedo. Olha, aqui fica muito lisinho. Tá vermelho, né? Porque eu acabei de fazer. Mas tá super lisinha. Hidratada. Olha o meu... Gente, agora são 11h40 da noite. E o meu dia foi bem agitado. Tudo bom. Eu sou de escola. Aí eu vou pra limpeza de pele. E limpeza de pele. Aí depois eu fui estudando e faço o meu nome. E eu tô estudando até agora há pouco. Matemática. Eu vou ter prova quarta. E agora eu tô aqui. Chegou pra chegar em casa. Qual que é o meu pijama? Agora eu vou tirar meu rímel. Arrumar meu cabelo. Que eu já arrumei uma telha pra manhã. Tô comendo agora. Tô comendo o bolo. Agora eu vou fazer o patrocínio. Quero o print pros FCs. Tá. O pão que me patrocina. Lanchinho da madrugada. Madrugada, não. E é isso. Beijo até amanhã. Beijo até amanhã. É vlog. Poxa. Rafa e eu vlog. Tá aqui, né? Eu amo muito. Amo mesmo. E se aparecer, eu quero aparecer. Eu quero vlog. Eu acho que eu vou parar com o vlog. Porque eu tô muito sem rumo. Não sei o que isso tá acontecendo. Ai, rímel, né? Tava estudando até agora. Ai. Não ligue. Nossa senhora amada. Que intimidade tá acontecendo aqui agora. Eu tô estudando. Mãe deu pra aula. E agora são nove e meia. Nove e quarenta. Por aí. E eu cheguei em casa depois da escola. O que que eu fiz quando cheguei em casa? Que eram umas cinco horas quando cheguei em casa da escola. Ai eu... Comi, me troquei. Comecei a estudar. Tô estudando até umas oito. Ai eu parei pra jantar. Tomei banho. E agora eu vou voltar a estudar. O que é isso? Ai eu sempre falo. Gente, deixa eu desistir. Oi gente. Eu fiz... Eu fui em um... Aniversário de comaguração de dois anos da... Body Concept. Não tá tua pé. Ai sei lá. Não vai ficar. Mano, esse vídeo tá muito bagaceiro. Senão... Tá, e... O que você acha de cortar o cabelo? Eu quero muito cortar o meu cabelo. Não sei se eu corto ou não. Tipo, aqui nesse comprimento. Eu não sei se eu corto. Tipo assim. Não sei. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Corta ou não corta. Eu cansei do meu cabelo. Eu quero fazer alguma coisa com ele. Bota aqui embaixo. É, e... Oi gente. Quero falar agora. 10h42. Oi amiga Julia. Oi amiga Julia. O que que é isso? É vlog. Oi vlog. Ai meu Deus. Oi amigos. É rápido. Oi amigos. Não, né? Ai meu Deus. Pode ser amigo. Essa loja do que ela fez. Que é nóis. Gente, tá muito legal. Tá muito divertido mesmo. Ai gente tá fazendo trabalho. Oi Vasquete. Tudo bom? O que que vocês estão fazendo? É vlog. Olha vlog da minha bochecha. Olha vlog da rata. Tem esse aqui sem nada mesmo. Pra fazer. É. A minha é que você está regrada. Oi amiga. Você tá falando com a sua mamãe? Tô amiga. Pra tia Lu. Olha tia Lu. Olha tia Lu. Olha tia Lu. Oi Rua. É seu Lu. E fim. 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 Agora é nove e trinta e cinco. Vem de acordar. Hoje é sábado. E eu não sei o que eu vou fazer hoje. Só sei dos comentários que eu tenho. Mas espero que hoje eu vou estar para café da manhã. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer agora. E olha o tentativo tico. Olha o tentativo tico. E olha o tentativo tico. Quem é que estava me lombando até agora? Estava me deixando com uma poça de água. Você mesma. Oi povo do vlog. Seus lindos. Eu cheguei no shopping toda desamorrada e arrumada. E agora estou saindo do shopping toda arrumadinha. Porque eu fiz um vídeo muito legal para o canal. Que provavelmente já saiu. Foi o vídeo passado. E eu estou emocionada com esse vídeo. Muito apaixonada. E agora a gente está indo buscar a minha amiga na casa dela. Para a gente encontrar. Oi gente. Sou a Cíliinha. Desemana com esse cabelo boníssimo. Mas agora a gente está com uma ena aqui em casa mesmo. Porque estamos com pressa. Porque já começou o negócio lá. Mas atrasada como sempre. Eu coloquei a minha roupa. Como eu falei. Eu me maquiei no shopping. Só coloquei cílio. Na verdade a Laura linda maravilhosa colocou cílio em mim. E é isso. E agora eu vou escovar dentro de terminar de me arrumar. Para a gente ir. Minha boca está suja. Gente. Eu me troquei. E agora já chegou aqui na Conexados. Amiga lá de fundo. Lindíssima. E agora a gente está aqui mesmo. É muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada. É muito lindo. Eu amei. Eu amei. Até que numeração. Agora acho que só tem essa última. Gente. Olha. Ai meu Deus. Eu não aguento. Eu não aguento. Gente. A melhor loja de roupa que existe aqui. Tá? Propaganda. Não imagina. Mas. Melhor coisa. Eu toda toda apaixonada nas roupas. A gente vai começar a prato. Prontinho. Obrigada. Obrigada. Agora são que horas? Com a minha amiga. Agora que horas? Olha. É lindíssima. 18 e meia. 18 e meia. Agora é 18 e meia. 18 e meia. 18 e 30. Rímel. Que eu me maquiei no carro. Porque a gente saiu do evento. E aí a gente foi pra minha casa correndo. Porque hoje tem aniversário da Juju. Rorosa. 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 E a gente está indo lá agora. E a gente teve que sair. Não. E assim não dá. Esquecemos o presente da Juju. Eu pensei que estava com você. Eu pensei que você não tinha tirado o carro. Eu também minha. Eu vou levar. Eu não vou levar hoje. Tá. Esquecemos do presente. E aí parece que eu estou fazendo a Sabrina Sato. A minha amiga é com o nariz. Só que é um pouco mais pra cima. Gente. A gente está sem rumo mesmo. Tá? É isso. Oi gente do vlog. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo. Dia. Domingo dia não. Domingo 15 e 12. 15 e 2. E agora a gente veio almoçar no restaurante. Frutaria Pitaya. Tatuapé. E é isso. Quando chegar. Eu vou tentar. Não prometo nada. Mas vou tentar lembrar de filmar pra vocês o meu prato. E eu estou sem maquiagem. Não olhei. Eu fiz a mesma roupa de ontem. Folders. Mas estou sem maquiagem. O que eu falei? O que eu falei no vlog? Que eu ia mostrar meu prato, né? Que eu sempre esqueço, né? Esqueci de mostrar meu prato, né? E a sobremesa também. Mas eu vou colocar a foto da sobremesa. Ou vai estar no feed. Se não tiver eu vou colocar aqui no vídeo. E quando eu estou em casa. E é tipo 10 horas de noite. De cara só. Eu fiz muita foto com você. Para de mexer mais. Eu estou nervosa. Meu Deus. O que aconteceu? Oi gente. Tudo bem? Já passou alguns dias. Algumas semanas, talvez. Que eu não falo com vocês. Que dia é hoje, mim? Hoje é dia 1º de outubro. Hoje é dia 1º de outubro. Eu não lembro a última vez que eu falei com vocês. Só que eu dei uma esquecida. Porque meus dias foram, tipo, todos iguais. Eu fui pra escola. Eu voltava. Estudava. Tipo, não tinha nada demais mesmo. Aí, hoje eu vim na aula de dança. Fire, 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 fire dance to be. É isso? Fire dance. Eu faço na fire dance em São Paulo. E eu estava fazendo hip hop agora. Uh, agora eu estou voltando pra casa. Eu quero voltar. Eu vou ter que estudar. Não vai ser bacana. E é isso. Eu vou colocar um videozinho da aula de hoje pra vocês aí. Mas é isso. Provavelmente quando eu cheguei na casa eu só vou estudar. Então, provavelmente, eu não vou filmar mais nada. Porque é isso mesmo. Só queria mostrar que eu não esqueci de vocês. Eu não abandonei. Eu não dei tchau. Porque eu não sabia se eu ia terminar o vlog ou não.